Olá pessoal aqui é o Hiryu, continuando o jogo depois do nosso fiasco na guerra contra Uruguay, uma leireta França, que aliás, está com a postura beligerante para eles, isso pode ser um problema, então o jeito é a gente tentar Espanha, Segura Bretanha e Países Baixos são rivais, então a gente vai ter que tentar se aproximar deles né A relação é com a Espanha, também com os Países Baixos Países Baixos não gostam da minha cara Países Baixos rivalizou, beleza Países Baixos Não vai conseguir pegar a Prússia Vamos melhorar as... Vamos melhorar as minhas capuz Eu acho que não Países Baixos Países Baixos Fica no ponto das relações Ah, não tenho interesse A Rússia, de repente Vamos lá, Rússia Nós estamos aqui É protetora, mas tu não me ajudou, né? O Praga Já está mais 50 Mais alguém que poderíamos ir da Austria, de repente Eu vou ter que arrumar uns amiguinhos mais Mais fortes, né? Porque está complicado o troço aqui Bom Eu estou caindo de Ranked Por causa da derrota Vai para 12 Administração de poder do Exército Eu estou gastando 6 mil impactos diplomáticos Ai ai Tem muito o que fazer, né? Tem muito o que fazer Vamos Fique mais alto Nossa, eu vou ter que aumentar um pouco A minha Indústria Também Porque eu estou gastando demais Mercado Eu também estou Perdi comboios Roupas Roupas Crema que eu estou importando E também não me ajuda muito Uma fábrica de roupas Uma fábrica de mobília De ferramentas De ferramentas Ah, e de clickers Tem um porto aqui, não tem? Tem um porto aqui, não tem? E estamos usando 10 comboios Ele está com uma coragem Ele está com uma coragem Então, ele está com um porto de carga Certo E vamos lá Eu vou ter que construir mais uma Uma Cadê? Espera aí Estaleiro Estaleiro Mais um Estaleiro Quantos estaleiros eu tenho? Só um estaleiro eu tenho Está produzindo Naus de guerra Vou fazer mais um Vou fazer mais um Para construir clippers Aqui mesmo Daí uma fábrica texto para roupas E também A fábrica de mobília e ferramenta Isso mesmo Quanto enrobram-no-tu mesmo E de ferramenta Eu tenho duas e ainda não está chegando Mais uma Dinheiro eu estou lembrando no norte, o que mais, papel, como é que está o meu papel, também papel o dinheirinho que eu tinha juntado lá e tudo, essa é uma computarinha as minhas fazendas, o cítrico, não, aqui, não as frutas e mais açúcar, menos grãos, não as frutas e mais frutas e mais frutas vou fazer um São Paulo aqui, Vinileto, Vigilândia hum, minhas de ouro, posso aumentar minhas de ouro transvaal meu dinheiro vai tudo, mas temos que dar um jeito na economia agora para conseguir me recuperar né, me preparar para o futuro e outra coisa que eu tenho que ver também, espera aí esses ali não estão incorporados é que eu vejo isso aqui não 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 população não não é só as diplomáticas testear embargo melhorar muda a primeira para o mercado anexal escúbito tá aqui não, daqui é agora político são de estado incorporar então mais ouro 56 65 tá dobrou um pouco de burocracia aí tá bom agora agora o país vai ser uma realidade sério é melhorar a relação com vocês também então não dá não dá não eu tô sem sem influência tá tá quieto como é que fica é é mal semana de estaleiro tá estado maior vamos mudar aqui escramuça vai me custar mais mas né e a filharia móvel vai focar para tudo mesmo vai focar para tudo mesmo tá tudo com os canhões aqui acho que tá 132 para demonstração de poder né e aumentar um pouquinho mais sem pesquisa agora sim vamos para a agricultura aumenta o custo mas né nossa chegou a ficar negativo aqui a rússia quer que a gente se torne um protetorado não 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 tá louco não é porque eu tô mal das pernas se torne aqui que eu posso aproveitar né a a e tá a e não 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 eu tô com um dano tô né tem aqui e aí eu terminei a colônia eu terminei a colônia o caso não tem tronau que se produzem aí OURO OURO É BOM OURO É MUITO BOM OURO É MUITO BOM E aí o meu oi 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 é 80 dias oi 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 e aí oi oi e aí Ah, caiu 15% na escravidão Vamos ver quando que alguém não resolvesse enfiar aqui, que é LED Não tem ninguém para se enfiar aqui, não enche o saco Acerting, LED, Sangbar O que vocês produzem aqui? Madeira e pesca Nada de mais Fesca também, tem ferro Goma França França que eu estou usando ali, mas é uma Hora de vocês vai chegar ainda Vai Vai sim A mais que eu pegar e tomar outro colo de alguém vai acontecer Olha a França ali de novo E aqui Olha a França ali de novo em sendo saco Não Tem que pegar e tentar expandir um pouco para ver se a coisa melhora Soa e Well Soa Ali Ali E Well Não tem como chegar nele, mas tudo bem Eu vou mobilizar todo mundo Azar meu dinheiro aí vai para os pacientes E 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 Espero que não Espero que eu não apanhe também né Que é só que o salto daí Vamos lá Fazer um naval Estão Estou construindo ali Ah Terminou de fazer o porto Ainda foi que eu fiz porto agora aí Que né Valeu esse aqui tem que fazer clippers falta de clippers é sério que vocês vão conseguir perder? tá brincando né? aqui que mandou só três acho que é oito ah beleza, ah beleza estou apanhando até de Geled vai tu tá quieta 55 de que agora mais isso ainda ah que eu caí para pequeno potência paciência ok consegui mania a escravidão ótimo ótimo é óbvio que os patriciões diários vão ficar contrários né? menos um só até quem está tanto não mas os liberais ficaram contentes a igreja católica também está contentes tá bom aqui que eu posso ter alguma aqui que segregação e aí 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 a e aí e aí é contrário a gente cantar eu acho que enquanto está assim mercantilismo livre mercado 40 porcento é contrário o domingo o trabalho infantil não Assistência Social, Lei dos Pobres Vamos lá, está 23% apontado, estamos fãs Agora você tem vantagem, pelo menos, finalmente Com sorte se vai ser ligeiro, ou não A alça tirou o interesse, certo, fizemos um ponto de lança Vai todo mundo, não quero nem saber Minha reserva está indo para o saco, tudo bem Eleição, Partido Consolador ganhou 58% Sebrou 41% Queria ser alguém aqui para mudar alguma coisa 73% 17% Tirar os confirmadores As Forças Armadas Estão tirando as Forças Armadas Estão contentes Ok, vamos lá Cara, deixa eu fazer a ponta de lança Procraste 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 Quem foi Certo E não tem como Não tem como Não tem como Mandar o povo para lá O povo também não tem como ir para cá Eles são aliados para execução Fragata de parafuso Fragata de parafuso 93% Capitulou Ótimo Certo Negativo Negativo Por causa dos Construções Eu vou ter que gastar dinheiro E me endividar de novo Mas deixar quieta Bom É isso Obrigado a todos Estão acompanhando E até a próxima E até a próxima